Agora quem vai animar o nosso palco são eles, os talentos, os mirinhos, eles arrasam, gente, meu filho, achou mais uma etapa, hoje mais uma seleção, se inicia agora, o júri já está ali, belíssimo, tenso, um pouco tenso, nervoso, todos nervosos, mas relaxem porque hoje promete, vocês estão preparados, eu sei muito bem, vamos começar apresentando a turma, né? Lucas, seja bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez, o Lucas Araújo, ele que é modelo, lindo, estudante, a Eduarda Borelli, fofa, olha o sorriso dela, linda, seja bem-vinda, a Ana Beatriz Martins, já é cadeira cativa aqui na nossa bancada de júri, ela que é modelo, fofa, e hoje está com cabelo parecido com o meu, linda, manda a Virna, aí do lado dela, Virna Sena, está vindo pela primeira vez no programa para julgar, seja bem-vinda, Virna linda, e ao lado dela está o tímido Lucas Salles, tudo bom, Lucas? Dá um tchauzinho para a gente aí, todo tímido, enfim, gente, está super disputado, toda semana a gente recebe vários talentos aqui no nosso programa, está difícil mesmo, Vamos conferir a turma que já está selecionada para as semifinais, roda aí! Tchau! 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 E hoje a gente seleciona mais um pra semifinal. Vou começar apresentando a primeira candidata, vem pra cá, Bruna Matheus, seja bem-vinda. Ela que tem 11 anos, olha a classe, já vem na ponta. Tudo bom, Bruna? Tudo. O que você vai fazer no programa? Eu vou dançar. Dançar o quê? Hip-hop. Hip-hop, com essa classe toda, esses olhos belíssimos. Gente, aqui ó, um detalhe no olhar dela, como é linda, o close, linda. E você veio acompanhada de quê? Da minha mãe. Qual o nome dela? Michelle. Michelle, tudo bom, Michelle? Tá nervosa? Pouquinho. Pouquinho, você tá incentivando a filha? Com certeza, tem que participar, né? É verdade, esses olhos ela puxou de você? Não, do pai. Tô achando seu olho clarinho aqui de longe? Não, do pai. Mas é linda ela, e você tá no incentivo total? Tô. Enfim, mas tem que ser mesmo, tem que apoiar o que o filho gosta, dedicar pra fazer bem feito. Enfim, arrasar. Preparada? Vou te dar um minuto, vem pra cá, pro centro do palco, vou ficar aguardando ali, arrasa. Um minuto na tela, valendo. Tchau. 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 Muito bom, Bruna Matheus. Tá pensando que é brincadeira daquela abertura que você fez agora, a escala? Ah, meus oito anos. Parabéns, Bruna, vai pro seu lugar. Muito bom, jurada, já tem isso aí, ó, olhando. Calma, você é só o começo. Vou convidar agora a segunda candidata, vem pra cá, Larissa Dias, ela que tem sete anos, tá linda, parecendo uma princesa. E esse cabelão todo, é natural? Fala no microfone. É. É. Nunca pintou, né? Nem pintou. É lindo. Lindo, lindo o seu cabelo. Adorei. Você vai fazer o quê, Larissa? Interpretar. Repete. Interpretar. Interpretar. Nossa, que linda. Você vai acompanhar da sua mãe, a Rosa? É. Chama ela mãe? Mãe. Mãe, saiu com a filha? Muito. Interpretou com ela? Interpretei. O que ela vai interpretar hoje aqui? É o monólogo, justamente falando com a mãe. Falando com a mãe? É. Ah, então tá. A gente vai dar um minuto pra você. Vem nem pra quê? Pro centro do palco. Arrasa, Larissa. Deixa a timidez, ó. Em casa. E arrasa. Tá bom? Vou ficar aqui passando por você. Um minuto. Valendo. Mãe, eu não quero ir pra escola. Vai, só hoje. Eu não tô me sentindo bem. Você não tô com febre? Não, não. Deixa que eu veja. Caramba, eu estou com muita febre. Tá dentro de mim. Ó, não é por nada. Mas se eu fosse mãe de mim mesma, eu não deixaria eu ir pra escola. Ajuda, mãe. Você não acha melhor ficar em casa? Você não acha melhor ficar em casa vendo desenho? Ok. Não é melhor ficar em casa vendo desenho, você não acha? Eu sou neto. Ah, mãe linda. O que aconteceu, Larissa? Esqueceu o texto? Um pouquinho, ó. Mas eu fui ótima. Foi a hora que você lembrou. Eu fiquei ansiosa com a prova de hoje e eu fiquei esquecendo. Ansiosa com a prova de hoje. Ah, então uma boa desculpa. Isso foi ótimo mesmo. Parabéns, então. Parabéns. Ela tem um bom argumento. Menina estudiosa. Mas foi linda, linda. Realmente uma iniciante, a grande atriz, né? Agora eu vou convidá-la. A Luana Dantas, de sete anos. Vem cá, Luana. Olha que fofa. Você tá parecendo a banca de neve. Esse vestido, você tá linda. Luana, o que é que você vai fazer, Jaqueline, nosso programa? Vem pra cá, pertinho de mim. Cantar e dançar. Cantar e dançar. Você canta mesmo. Arrasa. E quem te ajuda? Tua mãe? Minha avó. Tua avó. A avó. Cadê a avó? Cadê a avó? Vó. A avózinha Liduína, é isso, vó? Tudo bom, vó? Tudo bom. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. A senhora assistiu o programa, inscreveu a... Isso. A netinha? A planta médio, que eu venho aqui. De amigos, o pessoal indicando. O projeto é da Cristina, que é a poeta. Ah, bacana. Pessoal, vem no programa e indica também os talentos. Se você é de casa, pode participar. Baixa e inscrever aqui no nosso site www.tvdiario.tv.br barra tudo isso. O endereço está aqui embaixo, telefone 3266-9222. Seu talento pode estar aqui no nosso palco, concorrendo a grandes brindes, grandes presentes. E quem sabe será o grande vencedor, né? E aí, preparada? Luana Dantas, eu vou te dar um minuto. Vem bem para o centro do palco. O palco é todo seu. Arrasa! O tempo passa Rapidamente demais E o que quero Parece estar cada vez mais longe Uou, 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 não vou desistir assim Uou, 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 apenas o começo para mim Eu sei, eu sei Vou viver um dia de cada vez Eu sei, eu sei É como tem que ser Que seja um sonho Se não vão morrer Se acreditar Só acreditar Linda Parabéns Adorei sua apresentação Pode ir para o seu lugar Agora eu vou convidar a pequenininha Maria Fernanda Vem cá, Maria Fernanda Lá vem ela toda sorridente Pega o microfone, por favor Tudo bom? Maria Fernanda Qual a sua idade? Quantos anos você tem? Quatro anos E linda desse jeito Toda arrumada para vir no programa O que você vai fazer no programa hoje? Cantar Vai cantar Soltar a voz Você veio acompanhado de quem? Da sua mãe? Como é o nome dela? Ebal Cadê a mamãe? Tá aqui, ó Ebal Ebaldânia, é isso? É isso mesmo Ela chamou de Ebal Ebal Me chamam de Ebal Porque o nome é difícil Aí é abreviado Bem diferente E ela pequenininha assim Já canta há quanto tempo? Ela canta desde Dois, três anos Ela gosta muito de cantar Ela fala bastante Então Bem comunicativo Eu vi ela dançando Ela tem a quem puxar Você também é, mãe Sou demais Então tá Eu vou dar um minuto para você Tá bom, Maria? Você vai arrasar aqui no palco Cantar Solta a voz Vem pra cá Olha Olha pras câmeras Tá bom? Sorri e canta lindo Valendo Olha que gosto De linda Maria De linda E a Maria Renata Gente doça Doce balança Caminha do mar Seu corpo dourado Seu corpo dourado Seu balançado Seu corpo dourado Não Boa Seu corpo dourado Amanhã A Maria Algo A Maria Música Tá aí, a Maria Fernanda, garota de panela por causa do amor. Parabéns, Maria. Vem cá, Larissa Tiziane, de 9 anos, desfilando no nosso palco de Tudo Isso. Belíssima. Quem maquiou você? Minha mãe. Pera aí o microfone aqui, por favor. A sua amante maquiou linda assim. Oi. E você tá envergonhada um pouco? Tá envergonhada, é? Tá. Você veio acompanhada de quem? O meu tio. Qual o nome dele? Daniel. O Daniel. Olha o tio Daniel aí. Tudo bom, Daniel? Tudo, graças a Deus. Vem acompanhar a sobrinha aqui, torce pelo futuro dela com o artista. Exatamente, né? Dá uma força. A família é muito importante, né? A família toda, né? Apoiar os talentos que tem dentro da própria família. É verdade. Parabéns, viu? Eu já falei aqui no nosso palco e volto a dizer. Eu fico super feliz quando presenças masculinas vêm me apresentar aqui e apoiar aqui o meu filho achou a criança que vem. Parabéns, viu? Pela sua atitude. A gente vê mais mãe, os pais também. Agora estão acostumando a vir. Eu adoro quando vem pais. Mostra que a família toda tá torcendo pela criança. Obrigada. E aí? Vamos cantar, dançar, interpretar. O que você vai fazer? Cantar. Cantar. Com essa voz aguda. Deve ser uma soprano. Então vamos lá. Larissa Tiziano. Fica bem no centro do palco, Larissa. E arrasa. Um minuto, vou te dar. Vai. É um beijo no seu olhar O que sua boca não consegue dizer E quando eu passo por você É diferente, o clima muda Não sei explicar Será que a impara vai demorar Pra você admitir que existe algo entre nós Um tanto tempo, vou te esperar Confesso que algo aqui também encontrou Se eu não posso responder Pra que abra esse silêncio Vou dizer, você não sai O meu pensamento O amor está no chão Alguém precisa ser antes Se você já sabe Pode ir pro seu lugar Você foi ótima Agora o resultado a gente só vai saber No próximo bloco Vou deixar você aí na curiosidade A gente volta já Vamos no intervalo com o DJ Lucas Max Vai soltar um som gostoso pra gente Uh!